E vamos direto então com a Larissa Dourado, que está com o Corpo de Bombeiros e vai trazer as informações pra gente, né Larissa? O que fazer, como agir, ele representa algum risco pra essas pessoas, porque tá todo mundo aflito, né? Tá sim, ó, Manoel, tava até conversando aqui com o capitão Daniel Campos do Corpo de Bombeiros, que vai falar com a gente ao vivo. Acho que há umas duas semanas eu estive aqui no zoológico pra fazer uma matéria sobre questão de férias, né, mostrar movimentação. E se eu não me engano, eu vi esse mesmo sujeitinho, esse mesmo macaco guariba aí, numa das árvores aqui do parque, que eu vou falar, é igual o pessoal costuma dizer, né? É igual a link nem que apareceu aí nas imagens aí desse vídeo que foi gravado pelos moradores aqui do setor oeste. Mas vamos conversar aqui então com o capitão Daniel Campos do Corpo de Bombeiros. Bom dia pro senhor, capitão. Então, nessas situações, como agir? Viu o macaco? Tem que abraçar o macaco, brincar com ele, ou tem que me resguardar na distância, evitar dar alimentos pra ele? Bom dia, bom dia a todos em casa. Bom, o Corpo de Bombeiros orienta o seguinte, avistou um macaco, que é um animal selvagem, ligue o Corpo de Bombeiros, órgãos responsáveis. Nós temos equipamentos, temos EPIs pra poder fazer a criatura desse animal e jamais entrar em contato com esse animal. Agora, caso a pessoa tenha EPI em casa, tenha um treinamento, coloque esse animal numa caixa, numa coisa que pode ser contida, fazer uma contenção e encaminhar qualquer unidade do Corpo de Bombeiros que a gente faz o destino dele. Nesse caso, por exemplo, se o Corpo de Bombeiros tivesse sido chamado ali, chegado no local e encontrado o macaco, qual que seria o procedimento correto? Ele que seria colocado numa gaiola, num cesto, levado pra onde? Bom, a gente tem equipamentos adequados pra fazer tipo de captura, nós temos pinças, nós temos gaiolas, temos o pulsar. Então, nós capturamos, dependendo do tamanho desse animal, a gente coloca numa gaiola e encaminha por setas, né, que é o centro estadual de triagem de animais silvestres. Lá ele vai fazer a medicação, a alimentação adequada dele e dar destino ao seu habitat natural. E aí, Manuela, eu vou aproveitar já o gancho aqui e já fazer até mesmo um alerta pra quem frequenta os parques aqui da capital. Por exemplo, o Parque Areião tem vários macaquinhos, são menores, né, de outra espécie. E aí fica o alerta também, né, na questão desses macacos. São bonitinhos, são fofinhos, mas também tem que manter a distância, respeitar a natureza do jeito que ela é, né, deixar se comportar da forma que é. E a gente seguir o nosso caminho, né, capitão? Porque a gente tem esse costume de ver ali, ficar emocionado, querer alimentar o bicho, tirar foto, né? Isso, a gente orienta o seguinte, jamais ter contato com os animais. Esses são animais silvestres, selvagens, são transmissíveis de doença, tanto o macaco homem quanto o homem, o macaco pode ser fatal. E alguma alimentação fora da dieta deles pode trazer diabetes ou até obesidade pra esses animais. Então, bastante cuidado em relação a isso. Qual o telefone caso eu aviste um animal, precise de auxílio do corpo de bombeiros? Porque a gente vê, Manuela, que não é só macaco não, é cobra, é gata, é tudo quanto é tipo de bicho. O corpo de bombeiros está atuando no resgate também, retirada desses animais. Sim, hoje nós temos uma viatura especializada só pra esse tipo de atendimento. São animais que ficam na capital, fora do seu habitat. Então, o telefone pra ligar é 193, é um telefone gratuito, 24 horas por dia. Pode ligar que nós vamos deslocar até o local. Tá certo, muito obrigada. Então, capitão Daniel Campos, aqui do Corpo de Bombeiros, nós estamos já aqui na frente do zoológico. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo, viu, Manu? Porque a gente vai conversar com o pessoal do zoológico, veterinário, inclusive, pra trazer mais informações do perfil desse animal, como ele se comporta, né, onde vive. O pessoal já confirmou que ele vive por aqui, ó, pelo Lago das Rosas, já, e deu uma voltinha aí pelas casas do setor oeste, mas fica a orientação, então, do Corpo de Bombeiros. E fique alerta, se você vir esse macaco aí, o macaco guariba, ligue, então, pro 193, então, aqui do Corpo de Bombeiros, que eles vão fazer o resgate correto. O bichinho tá causando um alvoroço, gente, mal sabe ele, tudo que ele tá aprontando, viu? Tchau, tchau.